É hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e hoje temos uma bandeja com a minha marca predileta Raibar. Olha, se eu te disser que eu tenho quase todos esses modelos, tu vai acreditar? Olha, esse eu tenho dois, um preto e um marrom e eu amo ele de paixão. Este aqui eu ganhei, se eu não me engano foi de aniversário que eu ganhei. Olha que lindo, né? Eu amo ele de paixão e a Júlia tá de olho nele, tu acredita? Os modelos aviadores, então nem se fala, não é? É um charme, né? É um charme e tem este modelo aqui, ó, que é um modelo bem atemporal, com essa lente meio esverdeada, não é, Gustavo? Este aqui, ó, gente, que escurece em ambientes fechados ou... não, ele escurece no sol, no ambiente fechado ele fica com essa lente mais translúcida, não é? Que outros que tem... Ah, que lindo! Pra aquele homem maior, assim, que tem o nosso... Tá lindo! Eu adorei esse aqui também, ó, aquele... esse aqui tá muito em alta, é... sem aquela vibe meio anos 80, não é? Olha aqui, ó, gente. E bem curvado, né, Gustavo? E tá vindo direto, né, Gustavo? Esse é o Mormai. Ah, então, a maioria deles é Ray-Ban, mas tem outras marcas aqui também. Ah, esse aqui eu achei muito lindo. Esse aqui é um modelo, gente, que eu apareço muito com esse modelo e todo mundo, sempre que eu apareço, me pergunta. Você viu que marca é? Não, esse aqui é... Esse aqui, eu não enxergo, tô sem... Ah, é um zoom! Olha aqui, ó, é um modelo super... Olha como tá te faltando um óculos de grau, colorido, viu? É verdade, agora tu me deu uma boa ideia. Boa ideia. Me diz uma coisa, esse aqui, Monson, vamos dar o preço pra ele, só pra as pessoas sentirem, assim, o gostinho. Lembrando que até o dia 30, gente, 50% de desconto, tanto nos solares quanto nos... de receituário. Quanto que fica esse aqui? 357 dividido por 2. O que é? 357 dividido por 2, isso quer dizer que ele vai sair em torno de... Dado. 160 pila? Por aí. Gente, o modelo mais usável da face da terra é esse aqui. Amor, morreu de paixão, já reserva antes do dia 30, porque daí tem um desconto de 50%, não é? Não, e Monson, que é a marca própria da fábrica dos óculos, é um dos modelos que eu mais uso. Tu viu que sem querer tu pegou, né? Tu viu? Não foi nem combinado, né? Não foi combinado. Este aqui, eu pensei que esse aqui fosse igual ao meu verde, mas é parecido, né? Esse aqui é um carmin. Tu viu que ele é todo cheio de glitter por dentro? Lindo. Aham. Lindo também. Os óculos da carmin são muito bons. Olha esse armário, pra quem gosta de uma cor mais... De um neon, né? Aham. Olha que legal. Bem legal. Muito bom agora pra verão, né? Muito bom mesmo. E aqui, ó. Eu experimentei quase todos, tá? Esse é um Detroit redondinho. Ó, verdinho. Verde oliva. Eu tenho um óculos verde pra ele chamar de meu e como a gente usa, né? Vá bastante. Vá muito, gente. Assim, ó. Não esqueçam. É só até o dia 30. em 10 vezes, 10 pagamentos, não é? Tanto armações solares, quanto de receituário, não é? E se a pessoa quiser que a fábrica domiciliar, a fábrica dos óculos domiciliar vá até a sua casa, é só chamar que a fábrica dos óculos vai assim, ó, com uma quantidade enorme de modelos. Você diz mais ou menos o que que quer, não é? No mínimo 100. No mínimo 100 a gente leva. É isso aí. Ou então vai até a loja. É isso aí. Que fica na Berlim, de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamim Constant. É isso aí.